Música Kendall Jenner foi vista em clima de romance com o irmão das suas melhores amigas, Anwar Addi, esta terça-feira, durante os FIDA Fashion Awards. Na imagem publicada pelo TMZ, a modelo surge sentada ao colo do irmão de Gigi e Bela Addi. Segundo fontes, os jovens estiveram duas horas em clima de romance, mas Kendall voltou para o hotel sozinha, por volta das quatro horas. De recordar que o momento veio desmentir os rumores de uma relação entre a filha de Kris Jenner e o jogador de Abba Black Griffin. Música 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 Música